Você não está louco, eu posso ver se está bem, você é tão normal como eu. Se chama texturas, são criaturas bem gentis na verdade, mas as pessoas têm leituras, porque eles são diferentes. Você não está louco, eu posso ver se está bem, você não está louco, eu posso ver se está bem, você é tão bonitinho, eu posso ver se está bem, você é tão bonitinho, eu posso ver se está bem, você é tão bonitinho, eu posso ver se está bem, você é tão bonitinho, eu posso ver se está bem, você é tão bonitinho, eu posso ver se está bem, você é tão bonitinho, eu posso ver se está bem, você é tão bonitinho, eu posso ver se está bem, você é tão bonitinho, eu posso ver se está bem, você é tão bonitinho, eu posso ver se está bem, você é tão bonitinho, eu posso ver se está bem, você é tão bonitinho, eu posso ver se está bem, você é tão bonitinho, eu posso ver se está bem, você é tão bonitinho, eu posso ver se está bem, você é tão bonitinho, eu posso ver se está bem, você Aula, aula. Proveiro.